Música E ai pessoal, beleza? Hoje vamos agora aqui jogar com o Pardal E vamos viver com ele, provavelmente E bem, provavelmente a vida de um Pardal não será fácil Porque, sinceramente, tem que sobreviver no fim E bem, tem um monte de aves aqui, caramba Olha isso, meu Deus do céu, olha o tanto de aves aqui Caraca, meu Deus do céu, o que é isso? Meu Deus Mano, olha o tanto de aves, né mano? Caramba, mano Um tanto de aves surpreendente no jogo, cara Mano, você imagina um tanto de aves, boy Um tanto de aves nesse jogo, velho Que que é isso? Pessoal, infelizmente não tem a opção de macho ou fêmea Porque eu percebi que não tem, provavelmente Então, eu não sei, cara, eu não sei, mano Mano Mas tudo bem, esquece isso, tá? Esquece E por favor, não avise que eu tô mentindo, tá? Não avise que eu tô mentindo, sinceramente E não fale que eu sou mentiroso, sinceramente Só diga que eu tô me confundindo Confundindo Confundindo, quer dizer E bem Pra falar a verdade Esse jogo é bom, tá? Não é nada ruim Um jogo bom, né? Sinceramente É um jogo bom Só que Então, porém Muitas pessoas sentem Saudade do jogo antigo, provavelmente Sentem um monte de saudade do jogo antigo Antes mesmo das aves começarem a serem remodeladas Em 2022, sinceramente Mano Anos de ouro, né, velho Cara Mas já já vou ficar aqui querendo cagar Por que cagar Vou tá querendo cagar na privada, velho De tanto pensar nisso De nostalgia, velho Meu Deus do céu E bem Sinceramente É surpreendente Como que meu celular pode Aguentar Os jogos mais pesados, cara É surpreendente isso Parece que meu celular tá bombado, homem Tá maromba, velho Tá maromba? Ux, tá doido, velho Tá ficando doido, velho Telefone maromba? Tá doido, velho? Tá doido, mano Ai, meu Deus doido, velho Ai, meu Deus doido, velho Oxe, pássaro Quer dizer Telefone bombado Maromba? Como assim, velho? Eu nunca nem vi, velho Nunca nem vi Ha, 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 ha Tava esquecido E bem Eu gostei desse modelo do Spardal, cara Aqui não ficou nada mal Ficou 100% bonito E, sinceramente E é um jogo bom, né Que está se evoluindo cada vez mais rápido Sinceramente Está cada vez mais bonito E eu posso provar E eu consigo voar Um pouco de altura Sinceramente Porque Eu não consigo voar muito, não Sinceramente Se eu voasse muito Meu querido Meu filho Eu ia quebrar minhas asas, viu Se eu tivesse voando alto, velho Sinceramente Já os pássaros pequenos Tem fobia De De Altura, né Tem fobia de Altura Calma aí, né Sou um miado, filho Eu sou um urugu E Bem Estamos jogando aí, né Os jogos, sinceramente Os jogos aí, né Seja pelo animal Ou Por algum jogo aí, né Sinceramente Sinceramente Bem Pra provar nisso Eu estou de férias Porque Sábado e domingo É o que eu vou estar de férias E estarei postando Todos os dias Os vídeos Março e segunda-feira Meu querido Não Não Porque sinceramente De segunda Eu vou Pra escola Em todos esses meses Esses meses Quer dizer E bem É um trabalho Quer dizer Tem um Tem um Uma tarefa de casa Pra fazer amanhã Segundo Bem Eu acho que não tem como mudar O dimorfismo De uma ave do jogo Aqui no Felter Family Porque Eu não sabia Que não teria Essa opção No jogo Fazer o que, né Mas enfim, pessoal Deixa o like E se inscreva Tchau, pessoal Até a próxima Tchau, pessoal